Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, começando muito bem a semana e como já deu para observar, nosso assunto hoje tem a ver com as nossas relações, as nossas relações com o meio ambiente, com o ambiente natural. Como que as práticas do cotidiano podem se tornar ações que revertam para a sustentabilidade do planeta? E ainda, como as pesquisas acadêmicas podem contribuir no debate e também nas mudanças sociais de interesse ambiental? No programa de hoje vamos conversar com duas pesquisadoras. Vamos falar sobre as pesquisas que são realizadas em âmbito universitário e de como esses estudos podem impulsionar até ações sociais. Nós estamos recebendo a psicóloga pós-doutora em educação e tem como foco da sua pesquisa a educação ambiental, a Isabel Carvalho, que está aqui ao meu lado. E ainda a nossa outra convidada é bióloga e doutoranda em educação ambiental, a Chalisa Vat-Rose. Acertei, quase. Quase. Tá bom, a gente chega lá. Bom, obrigada por aceitar o nosso convite, prazer em recebê-las aqui na TVE. Prazer, a gente que agradece. Só vou enfatizar agora no começo do programa um recado para o telespectador. Participe do programa através da nossa página no facebook.com.br Cidadania TVE. Você vai lá, você curte a nossa página, você pode interagir aqui com os nossos convidados ao vivo. Você pode também sugerir assuntos para o programa, assuntos que você gostaria de ver apresentado aqui, debatido, questões da universidade, questões do interior do estado, pessoas que estão aí participando e agindo muito em outras cidades que não somente Porto Alegre. Agora, se você preferir, você pode participar ao vivo aqui, fazendo sua pergunta pelo telefone. Use e abuse do 3230 1530, pra fazer sua pergunta aqui pra nossas convidadas. Bom, Isabel, professora Isabel, professora Chalisa, mais uma vez, obrigada aí pelo convite. Como é que começou assim, esse interesse, né, de vincular o interesse da pesquisa acadêmica a estas questões ambientais? Bom, nós temos, nós estamos na universidade, sou professora da PUC, e então, como professora pesquisadora, a gente tenta trazer, enfim, produzir um conhecimento que seja útil para a dimensão ambiental, enfim, se consolidar tanto no plano das políticas da gestão da universidade, quanto, digamos, naquilo que afeta o cidadão também, né? Porque, afinal, a gente entende que a universidade, ela forma profissionais de muitas áreas, e esse jovem profissional que vai sair da universidade, em qualquer área que ele vá atuar, da engenharia, da medicina, da pedagogia, não é? A enfermagem, enfim, ele vai precisar ter uma sensibilidade para a questão ambiental. A questão ambiental, ela atravessa todas as áreas de atuação, todas as profissões. Então, a nossa preocupação na universidade é, vamos dizer, imprimir, construir, né, imprimir uma marca ambiental, construir uma sensibilidade ambiental no profissional que a gente forma. E, Chalissa, no teu caso, como que surgiu o interesse e de que forma? Qual é o teu foco de trabalho? Bom, eu sou bióloga, então, desde a graduação já venho trabalhando essas questões, essa temática ambiental, e procurei uma especialização, um mestrado dentro da educação ambiental. Aqui em Porto Alegre, essa temática, ela é um pouco difícil da gente encontrar dentro das universidades como educação ambiental. Então, eu encontrei a professora Isabel Carvalho dentro do programa de pós-graduação em educação, trabalhando com ênfase em educação ambiental. Mas em que área específica, assim, na questão da educação ambiental? Então, hoje o meu processo investigatório dentro do doutorado é trabalhar a questão de sustentabilidade dentro das universidades, como é que está se dando esse processo de ambientalização das universidades, num panorama de Brasil, de América Latina e Europa. Essa é a minha temática, hoje, atual, de pesquisa. Porque é difícil para o cidadão, na prática do cotidiano, seja ali no banho, mas demorado, agora que a gente está vendo que vai se discutir muito em função da questão da água, da escassez da água, né? Seja no período do banho, a gente chegou a um ponto, não sei se já chegamos ao máximo e se já vamos ter que recuar nessas questões, mas é difícil para o cidadão como esquematizar isso dentro de uma universidade. Claro, pois é, na universidade a gente procura, desde a gestão, digamos, do espaço físico da universidade, mostrar para o usuário daquele espaço, que é o aluno, mas não só o aluno, também o professor e os funcionários, mostrar para esses usuários do campus que a universidade está preocupada com isso. Então, por exemplo, as torneiras de água, elas são temporizadas, né? Enfim, então elas vão regular um uso menor de água, por exemplo. Ou serviços onde as pessoas possam destinar o lixo adequadamente, ou enfim. Então, a gente, por exemplo, tem um comitê de gestão ambiental na PUC que está preocupado. Tem muita gente interessada? Então, isso é uma tendência geral, isso não é só a PUC que faz isso, isso é uma tendência geral. As universidades hoje no Brasil, todas praticamente as grandes universidades, têm iniciativas de gestão ambiental, isso é algo que está atravessando, é uma tendência. E a pesquisa da Chalissa mostra que é uma tendência internacional, é uma tendência mundial. Então, digamos assim, a gente está dentro dessa tendência, né? A gente entende que a gente precisa se constituir como um espaço sustentável, um espaço educador ambiental, a universidade. E isso não é só dentro da sala de aula, mas em qualquer interação que o usuário do campus, o aluno e o usuário tenham. Então, digamos assim, esse cidadão que a gente trabalha mais diretamente, é o cidadão aluno, em primeiro lugar, depois o usuário do campus, que de alguma maneira também é afetado. Então, digamos assim, o grande público esse que nos assiste, né? A gente da universidade não o atinge diretamente. A gente atinge aqueles que passam pela universidade e que a gente entende que eles vão ser difusores também de uma consciência ambiental, quando eles agirem nos seus estágios, no seu trabalho como profissionais, enfim. Então, digamos, a universidade, ela tem esse limite. E nós temos também algumas ações, essas mais diretas, que são as ações de extensão, onde a universidade faz trabalhos diretamente em comunidades. Mas, digamos, a nossa maior atuação, mais extensa, é com alunos. A gente tem 25 mil alunos, então, são 25 mil profissionais em formação que vão estar circulando, atuando, interagindo com as pessoas, promovendo obras, promovendo serviços sociais, promovendo, enfim, serviços tecnológicos. Então, aí que a gente acha que está o potencial, digamos, de retorno social da universidade. Se a gente estivesse na escola básica, a gente estaria pensando a mesma coisa na escola básica. Falando nessa questão do retorno social. Chalissa, eu lembro muitas vezes de muitas entrevistas do Gisele Otzenberger, ele dizendo assim, que a natureza não produz lixo, quem produz lixo é o homem. Ele falava aquilo com intensidade, nós vamos ter que arranjar, tem que ter uma forma de destino desse lixo. E o homem parece que, principalmente o homem urbano, o ser urbano, ele perdeu muito esse contato, né? Ele parece que houve um distanciamento dele com a natureza. Tu és bióloga, né? Como é que vai fazer essa aproximação? Como é que vai começar na questão da educação ambiental? Como reverter essa situação? Então, tem uma frase que corre em muitas mídias sociais que diz, o homem encontrou o caminho da lua e não encontra o caminho da lixeira. Então, essa questão dos resíduos é um tema em que a gente bate muito dentro da questão de educação ambiental, mas que para a gente, como educadora ambiental, já é um tema básico, fundamental, mas básico. Nós estamos em Porto Alegre, uma das poucas capitais que tem coleta seletiva do lixo, e muita gente ainda não aderiu a essa prática. E muita gente, muito universitário, muita gente com formação. Com certeza, com certeza. Muita gente, inclusive, que infelizmente não sabe a diferença do lixo orgânico para o lixo seco. A gente acha que isso é mais uma questão social, e não. Tem muita gente bem instruída que infelizmente não sabe a diferença. Então, a gente teve essa problemática dos containers, que foi uma grande iniciativa da prefeitura, mas que não teve educação ambiental em cima, então muita gente não sabe nem o que separar dentro de casa. Então, separação de lixo é uma coisa básica, fundamental. E eu acho que esses comportamentos, essas atitudes pró-ambientais, elas precisam ser inseridas na rotina de cada um, e vira uma questão de hábito. Na medida em que a gente começa a incorporar isso na rotina diária, a gente depois não consegue mais entender como a gente não fazia isso até então. E, enfim, tem inúmeros comportamentos pró-ambientais que a gente pode inserir na rotina, desde separação de lixo, desde aproveitamento de resíduos, que a gente não tem mais um destino, em vez de descartar simplesmente, tentar reutilizar a questão da água, que o Brasil já está enfrentando uma crise hídrica, embora não seja na nossa torneira aqui em Porto Alegre, porque, graças a Deus, a gente não está enfrentando esse problema ainda. Mas não quer dizer que a gente tem que abrir a torneira de resíduos. Exatamente, exatamente. Então, esses comportamentos são fundamentais da sociedade de hoje, porque a gente não tem um plano B porque a gente não tem um planeta B. Exatamente. Então, a atitude tem que ser agora. E com os alunos, né? Por que eles terão os futuros arquitetos, os futuros biólogos, engenheiros e tudo mais? E como trabalhar essas questões? Pois é, a gente tem uma experiência interessante que a gente fez na PUC, que a gente percebeu como que nós, pessoas, cidadãos, temos dificuldade de perceber o ambiente em que a gente vive. Como é que a gente organiza a nossa vida de um modo muito descolado do ambiente? Exatamente. Como se o ambiente não existisse, né? Como se tudo se desse dentro de um planejamento racional que a gente tem, agenda, horário e tal, e o ambiente não nos põe... A gente tem a ilusão, né? De que o ambiente não nos pôria nenhuma resistência, né? Digamos assim. Que nós somos os deuses do ambiente, assim, né? Mas aí a gente percebeu, por exemplo, mesmo pegando o campus universitário como exemplo, mas poderia ser um bairro, poderia ser uma outra situação. Nós propusemos, isso foi o trabalho de mestrado da Chalice, inclusive uma trilha de uma caminhada pelo campus universitário. O campus universitário, no nosso caso, ele tem uma presença, né? E na PUC tem a coleta seletiva, tudo isso? Temos a coleta seletiva e nós temos uma presença de um jardim muito, assim, importante. Nós temos uma área botânica dentro do campus, muito interessante, com diversidade de plantas, com diversidade de fauna, alguma fauna, enfim. E a gente, quando fez esse, a gente montou isso, né? E levou os alunos de uma disciplina sistematicamente para percorrer o campus, olhando os aspectos ambientais do campus, né? Que é, então, tem gente que está no quarto ano do curso, faz quatro anos que percorre aquele caminho do portão de entrada até a sala de aula e nunca olhou o que está em volta. Aí as pessoas voltavam, assim, surpresas, impactadas com aquela experiência de ter olhado em torno do lugar que elas andam, às vezes, há três ou quatro anos. E não faz diferença, às vezes, de um arbusto para um... Não faz a diferença, não vê que tem fruta no campus, que tem abacate, que tem laranja, que tem passarinho diferente, que tem alguns roedores, que tem pequenos animais, que tem... Enfim, não percebe, né? Que tem plantas que são exóticas, que tem outras que são nativas, que... Enfim, e a gente... Foi muito interessante como a gente não percebe, mas se não tiver um processo de educação. Educação da atenção, como a gente chama. Bom, e agora a gente faz um breve intervalo aqui no programa. Já voltamos. No programa de hoje, nós estamos falando sobre pesquisas realizadas em âmbito universitário e de como estes estudos podem impulsionar até as ações sociais. Nós estamos recebendo a psicóloga, doutora em educação e também está fazendo seu pós-doutorado em antropologia, né? Nesta área, a Isabel Carvalho. E nós estamos recebendo a bióloga e doutoranda em educação ambiental, a Chalissa Vachos. Diz pra mim aqui. Vachos. Vachos. Não tem o CH. Não se pronuncia. Tá certo que eu tinha entendido o que pronunciava. Não, mas eu acho que eu estou acostumada. A gente vai aprendendo. Mas a Isabel estava falando agora nas chamadas, né? As últimas notícias, essas notícias que estão ocorrendo, a questão da dengue aqui em Porto Alegre, a questão da falta, né? O aumento da energia, né? O aumento da energia. Do tarifa. Tudo está interligado e tudo tem as suas áreas de conhecimento que podem ser debatidas com os alunos. Acho que é interessante a gente perceber os impactos da questão ambiental no nosso país, no nosso planeta e na nossa vida. Esses três níveis aqui, pra dizer bem grosso modo, eles estão articulados e um não muda sem o outro. Por exemplo, né? Eu estou dizendo isso porque vejo a questão da crise hídrica que a gente está vivendo. É uma crise nacional. Embora afete mais o sudeste, isso vai repercutir sobre todo o país, né? Inclusive, o aumento da energia elétrica que todos nós vamos pagar tem a ver com a crise hídrica. Então, veja bem, essa situação, se a gente observar muito rapidamente, vai parecer que é apenas uma questão de comportamento individual. Que se todo mundo usar menos tempo a água no banho, por exemplo, tudo vai se resolver. Claro que é importante, né? Enfim, eu estive em São Paulo recentemente, eu sou paulistana, minha família toda, eles são. Eu sei que é uma situação limite e está todo mundo economizando em todos os níveis. Os prédios, as pessoas, a água que você usa pra lavar roupa tem que ser reaproveitada. Bom, ótimo, isso é muito importante. E essa consciência, ela acaba sendo, de certo modo, né? Isso não é um fato favorável, mas a consciência da escassez faz com que as pessoas se posicionem e percebam que a água é um recurso importante. Mas há um tempo atrás, há alguns anos, quando houve, questão de 15 anos, acho que menos, teve os apagões, né? Sim, exatamente. Todo mundo economizou, economizou, depois parece que esqueceu e agora... Parece que isso também é uma coisa cíclica, né? Exatamente. O hábito deve ser mantido. E uma coisa que é importante pra manutenção do hábito é que a gente tenha políticas públicas permanentes. Então, isso que eu queria ressaltar. Que o comportamento individual, ele é, ele até pode mudar e ele, a gente tem uma resposta comportamental em momentos de crise melhor, né? Exatamente. Mas, digamos, não é suficiente se a gente não tem uma política pública que, pra manter, pra alimentar e manter este hábito, por exemplo, da economia de energia, ou da economia da sacola plástica, ou enfim, né? Então, isso é muito importante, porque num ambiente onde você, por exemplo, não tem opção, né? De economizar um recurso ambiental, você não vai economizar. Então, é importante ter essa ligação, essa complementação entre a ação individual e políticas, digamos, públicas e institucionais, se a gente pensar, né? Também nos, por exemplo, aqui na TVE, né? Lá na PUC, enfim, né? Como é que a gente pode promover esses comportamentos? Não deixar que esses comportamentos desapareçam. E aí se nota também a questão cultural, porque o ano passado, vocês lembram, numa cena na Copa do Mundo, em que os japoneses saíram pra ir limpando e juntando o que sujava. Será que isso pode ocorrer aqui no Brasil? Por uma questão cultural, é... Tu tem essa... Olha, eu sou super otimista. Eu também sou, eu também sou. Como é que não tem saída, mas... Às vezes eu me deparo, assim, com alguns argumentos de, nossa, a gente não tem saída, mas se a gente não acreditar, a gente não vai pra frente. E sim, aquilo mexeu muito com a sociedade brasileira, aquela atitude, assim, porque deixou a gente um pouco envergonhado por não fazer da mesma forma aqui no nosso país, né? Então, eu acho que esse tipo de exemplos são importantes, sim, e isso fora do Brasil tem uma dimensão mais ampla. Esses comportamentos ambientais, muitas vezes, têm uma dimensão mais ampla e que podem servir, sim, de exemplo aqui pro nosso país. Como é que tu, como é que tu usas no teu objeto de trabalho, assim, né? Porque o teu objeto de trabalho é a questão da educação ambiental e que propostas que se tem pra que isso possa ser garantido? Tu diz em respeito à... A mudança, a mudança de hábitos, mudança na questão cultural, assim, porque mexe em conceitos e mexe também especialmente em hábitos, né? E aspectos culturais do nosso povo. É, dentro do meu processo investigatório, na minha pesquisa de doutorado, como eu trabalho com as questões dentro, o processo de ambientalização dentro da PUC, a gente busca conhecer o que acontece dentro da universidade. Então, quais são os projetos ambientais que cada unidade acadêmica desenvolve? E tentar fazer uma comunicação entre essas comunidades acadêmicas, que a comunidade acadêmica, em geral, possa conhecer o que a faculdade de engenharia através do grupo de eficiência energética promove, de educação ambiental. Então, trabalhando essa questão de eficiência energética, a faculdade de arquitetura, através do telhado verde. Então, são inúmeros projetos que acontecem através de alunos, professores e pesquisadores que são divulgados na comunidade acadêmica e que exteriorizam, né? Que a gente coloca isso para... Que ganham espaço na sociedade, aliás, em muitos projetos que nasceram dentro das universidades e que hoje são adaptados, né? São tecnologias, tanto tecnologias sociais quanto tecnologias no sentido estrito, né? De tecnológicas, de materiais. Então, são soluções que a gente, de alguma maneira, vai pondo à disposição, né? Você tem exemplos da PUC, assim, exemplos que nos garantiram, que hoje nós usamos e nem nos damos conta? Então, a gente tem essa, por exemplo, o telhado verde é uma coisa que a gente tem em alguns prédios e isso já reduziu enormemente nos prédios que adotaram o telhado verde o consumo de energia. Então, o ambiente é muito mais agradável e o custo, né? O custo ambiental de manter o prédio é muito menor. Então, essa é uma boa solução, né? Que a gente, digamos assim, não foi a PUC que inventou o telhado verde. O telhado verde vem de diferentes experimentos, né? Enfim, mas a gente aplicou e tem tentado promover isso como uma solução arquitetônica, né? Por exemplo, enfim, então... Tem o blog, eu queria que tu falasse no blog e vai aparecer o endereço para dizer quem quer ter mais informações. O blog do grupo de pesquisa, nós temos um grupo de pesquisa onde tem muitos pesquisadores, cada um, enfim, tem gente pesquisando umbanda e a questão ambiental, tem gente... É muito variado o nosso, enfim, o conjunto de projetos e o nosso grupo se chama Sobrenaturezas, né? Tudo junto aí no blog Sobrenaturezas.blog.br. Lá as pessoas podem conhecer as diferentes pesquisas, as atividades que a gente promove, as leituras que a gente recomenda e que a gente faz. Nossos encontros são quinzenais, né? Eventualmente a gente promove atividades abertas, então, quem está interessado nessa temática... Inclusive de universidades de outras cidades. Sim, a gente tem... Nosso grupo se constitui com um núcleo da PUC, um núcleo do Programa de Antropologia Social da URGS e um da Federal Rural de Pernambuco. Sim, muito mais. Gente, eu tenho que encerrar agora. Muito obrigada, obrigada mesmo pela vinda de vocês hoje aqui. Obrigada, imagina. Por todas as informações aí, por trocar informações tão importantes. E terminamos o Cidadania de hoje. Amanhã tem mais a partir das sete da noite. Até lá. Tchau. 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 Tchau, tchau.